Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLirGames E hoje nós vamos continuar com Marvel Spider-Man, a versão remasterizada para PC A Playstation Brasil nos disponibilizou para poder fazer o conteúdo antecipado Nesse momento provavelmente o game já saiu enquanto você está assistindo essa estreia Mas agradeço de qualquer forma porque nos permitiu produzir não só esse como outros conteúdos do próprio game Tranquilos como deve ser, obrigado Playstation Brasil e obrigado você também que está acompanhando com a gente a série Estou muito feliz, valeu pelo carinho, pela audiência e bora lá, já deixa o seu like, dá uma baita força para a gente Vamos que vamos, tá? Vamos colocar aqui Só vamos Lembrando que eu estou jogando o game com o DualSense, tá? Para ter a experiência completa, né? Como se estivesse jogando mesmo aí no PC Perdão, no Playstation 5 Vamos lá, joguinho Essas gravações de gameplay que eu faço não tem corte nenhum e tal, vocês tenham uma paciência com o Liu, tá? Agradeço Vamos lá, é tudo diretão, cara Tem aqui a cerimônia de premiação do agente Davis Bora E agora os e-mails dos ouvintes A Meio do Queens descreveu Você carrega tanta raiva e espero que consiga ajuda para lidar com isso, faz mal para a saúde Bom, eu sei que ela só está preocupada, mas esse é um equívoco comum que eu preciso corrigir Eu não carrego raiva, eu carrego amor Eu denuncio injustiça, corrupção e crimes contra a humanidade porque eu amo essa cidade e quero que melhore O que a minha voz demonstra é amor Nada além de amor Sei Mano, tem uma missãozinha secundária para fazer, vamos? Tá tudo bem, senhora? Carmen, e eu estou bem É o meu marido, Rodrigo Ele anda estranho e eu descobri que ele está saindo com uma mulher Boa, olha, eu não sou a melhor pessoa para ajudar com problemas amorosos Não é isso, eu acho que ela está envolvida com gente ruim O Rodrigo pode estar encrencado, ele está com medo, mas não me conta nada Posso dar uma olhada, sabe quando vai ser o próximo encontro deles? Na noite, no centro de desintoxicação em Greenwich Tá bom, fica calma, Carmen, vou descobrir o que está acontecendo Ih, rapaz Ih Cara, definitivamente, eu nunca fiz missão secundária nesse game E parece interessante, vamos lá Ah, Rodrigo, safado Tem algum Rodrigo assistindo aí? Comenta aí o que você estava fazendo, sem vergonha Coitada da Carmen É o Rodrigo Ele está nervoso mesmo Essa mulher não parece uma namorada Vou tirar uma foto para ver se a Carmen reconhece Melhor não esconder rápido E por que? Ângulo ruim, tenho que centralizar Muito bom É, tipo uma meia Ficou bem nítida Parece bom Lembre-se, não conta para ninguém Ou eu faço a planta Que fita é essa, mano? Planta Parece algo importante É melhor seguir a chantageista e ver até onde isso vai Carme, estou enviando a foto para você Essa mulher te lembra alguém? Não Eu nunca vi ela Do que eles estavam falando? Parece que ela estava chantageando ele Ela falou algo sobre planta Meu marido trabalha na segurança de um cassino em Atlantic City Ela pode estar planejando um assalto Mas eu preciso de mais provas antes de fazer alguma coisa Me avise se eu puder ajudar Beleza Vou ver para onde ela está levando a planta Eu te dou notícias Essa é boa, mano Mais uma vítima Ou um cúmplice Preciso tirar fotos Não consigo um ângulo bom para o cara novo Não dá para ver nada direito Ah, mano Mais uma vítima Ou um cúmplice Preciso tirar fotos Não consigo um ângulo bom para o cara novo Não dá para ver nada direito Nossa, fiz merda Ué, a câmera não dá sinal verde, cara Mais uma vítima Ou um cúmplice Preciso tirar fotos Não consigo um ângulo bom para o cara novo Não dá para ver nada direito Era isso que eu estava tentando fazer Não dá para ver nada É, logo que ele viu a foto Eu parou Consegui Consegui O Rodrigo sempre foi um otário O chefe vai ficar contente Deixa ver a planta Agora eu não estou de ver Tem que ir Não posso deixar o chefe esperando Hoje vai ser a nossa grande jogada Pode apostar Quantas pessoas estão nisso? Tenho que seguir ele Não, ele vai me ver Preciso acompanhá-lo de cima Ah, tá Falei, caramba Como é que eu vou seguir Olha Carmes, a jantagista se encontrou com um cara Embaixo da linha do trem Ele parecia conhecer seu marido Estou enviando a foto É o Dechon O melhor amigo do Rodrigo da faculdade Ele foi para a prisão faz uns anos Acusado de atalto Planta do cassino e ficha suja Não é uma boa combinação Preciso descobrir quem mais está nisso Se eles vão atacar o cassino Precisam de um piloto de fuga E de um arrombador de cofres Adoro filmes assim Deu para notar Te aviso se descobrir mais coisas Vamos lá É o fim da linha Melhor ir para a saída do metrô E esperar ele sair Olha ela Ele está indo para aquele edifício comercial Acorda que vale uma grana Consegui a placa, chefe Ótimo E vejo o esquema do motor Coloquei o nosso no quadro branco Marque os dois poucos No mapa Você pegou o Romo para dirigir? Ele é muito bom É um filho comigo, irmão Pode confiar Caramba, velho Caramba, velho Legal, cara Legal, cara As missõezinhas Todas as provas Só preciso parar Aquele carro Aquele carro É um filho É um filho Algo É um filho Não pegue Não pegue É um filho De não pegue É um filho E aí, seus safadões? Deu bom? Eu adoro quando um plano dá errado. Oi, Carmen. Acabei de cancelar o passeio do amigo do seu marido e os comparsas para a linda Atlantic City. Obrigada. Falei com o Rodrigo. A foto da chantagem mostra ele dirigindo na noite que o Deixão fez o assalto. Ele nem sabia de nada, só estava dando carona para o amigo. Tem um contato na polícia. Ela vai ajudar o Rodrigo. Ainda mais se ele testemunhar sobre a chantagem. Ele vai. Então eu vou mostrar que deve ter mais medo de mim do que do Deixão. Obrigada, Spider-Man. Aê! Muito bom, muito bom, muito bom. Subimos de nível. Quando for arremessar... Dá para girar o maluco. E esse aqui... É porrada que bate em mais... Ah, custou dois, mano. Então vai esse aqui. Mais dispositivos disponíveis. O que você faz? Oh, isso aqui é legal. Começou a aparecer mais alguns trajes. Para a gente poder desbloquear depois. Legal. Vamos embora. Hum, peraí. Tá. O que é isso? Ah, Carmen. A mensagem da Carmen. Todo mundo tem o celular do Spider, pelo jeito, né? Ok. É... Spider-Man. A situação está sob controle. Valeu, valeu, caras. Obrigado pelo serviço. Peraí, caras. Impossível tráfico de drogas. Sua unidade mais próxima responda. Denúncias chegando de Lower Eastside. Pô, não consigo ficar lá, mano. Aê. Vamos só... Cara, como é que eu vou pegar aquilo? Mais um exemplo do surto de criminosos mascarados, iniciado com o surgimento do Spider-Man. Quero ouvir sua opinião. Você está no ar com o J. Jonah Jameson. Tá, eu entendo. Mas o Spider-Man deteve esses caras ruins. Vamos tocar aí. Dizer que ele é igual só porque usa máscara não é justo. Tipo, é preconceito. Errado! Deixa eu te ensinar uma coisinha, meu amigo. Preconceito é pré-julgar uma pessoa antes de saber qualquer coisa sobre ela. Puta, eu não sei. Cara, a bolsinha está ali em cima. Eu não sei. Aê. Aê. A gente pode ir na boate por conta do Harry. Muito bem. Obrigado, meu amigo. Sempre há tempo para estragar festas de uns bandidos. Temos o direito de recusar serviço e abater qualquer criminoso. Está escrito ali na placa. Até o fim. Aplausos Foi! É, concorda. E aí? Vou dar uma olhada, valeu. Obrigado, moça, já estou ligado. Estou fugindo desse daí. Mano, hoje o dia está aqui, tá aí, mano. E aí, rapazes? Tchau. 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 Meu treino do dia. Chegamos. Tchau. 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 Tchau, tchau. Fazer? Acho que a guerra de gangues finalmenteminutou. Tipo, acabou mesmo? Quer dizer, ainda tenho umas pontas soltas pra amarrar, mas... Pontas soltas? Bom, um caminhão de uma empresa chamada Despacho Seguro fugiu do local. Tem alguma coisa errada. Eu não sei o que. A gente pode tomar um café depois. Pensar juntos. É? Bom, obrigado, Jean. Nem eu conseguiria ser melhor, mas eu vou tentar. Todos nós sabemos que o agente Davis é um herói. Mas, é... Em vez de café, o que você acha de um jantar? Eu posso ir pra sua casa, cozinhar. Ou a gente pode, sei lá, se encontrar num lugar neutro pra uma... Refeição totalmente normal. Feita por profissionais. Aí, Tigrão. Uma ligação, Jean. Eu tomei o culpado aqui, Jean. É urgente, senhor. Certo. Parabéns, senhor. Ah, obrigado, senhor prefeito. Divido essa honra com a minha família. Minha esposa, Ryu. E meu filho, Miles. Sem o apoio deles, eu não conseguiria fazer isso. Sim? Passei muitos anos me preparando pra esse momento. Quem é? Nos próximos dias, a empresa, a sua cidade... E todas as coisas que você ama serão destruídas. As pessoas vão implorar por sua ajuda. Mas você não poderá salvá-las. Escuta, palhaço. Eu recebo ameaças assim toda hora. Por que não vira homem e me fala o que você quer? Ver você sofrer. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Que loucura! Logo ali! E aí? Vai! Chaios! Droga! Rápido! Está escorregando! Cara, eu não lembrava nada disso! Não! Meu pai está ali. Eu vou encontrar ele. Meu pai está vivo. Eu sei. Ele estava bem ali. O que é isso? Eu não acho que eu posso ir. Onde você pensa que vai? Eu posso dar uma volta para passar por eles. Por ali. Não! Não, não, não! Cara, é muito caprichado. Olha lá! Tenho que contornar esses caras. Não posso ir ainda. Ok. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Juro, galera. Não lembrava de nada disso. Eu. 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 Meu pai estava logo ali. Eu tenho que ajudar ele. Eu. 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 Não. Não. Eu. Olha ele aí. Pai. Pai. Pai, pai, pai não, acorda pai, acorda, acorda Bravo Tchau Sinto muito por sua perda. Te conheço? Eu sou o Peter Parker. Eu estava na prefeitura quando... Olha, eu sei que não me conhece, mas... Eu só queria dizer... Eu sei como se sente. Eu... É o que você é. Quer dizer, né? Ou que... Fica mais fácil com o tempo. Ou não se preocupe. É só o plano de Deus. Ah, desculpa. Eu só queria... Queria ajudar. Eu sei. Desculpa por isso. Não sei o que vou fazer com ele. Caramba, né, cara? Legal, jogo com chuva no PC. Nunca é bom, né? Mas aparentemente... 60 frames. Já falei, não posso castar o homem por causa de um palpite do Spider-Man. Mas eu tô falando, é ele. Me dê evidências concretas e a gente conversa. Evidências concretas. Tá. É, ele já descobriu. Oi, Joel. Oi, então, no que tá pensando? Tô pensando que estraguei tudo. E uma criança perdeu o pai. Te conheço o suficiente pra dizer que você precisa pegar mais leve. E a polícia? Eles têm pistas ali? Não tão nem procurando ele. Nem a Yuri acredita em mim. Então a gente vai ter que achar ele. Eu pesquisei um pouco. Vai até esse endereço. O Martin D comprou o controle acionário desse centro de reciclagem no ano passado. Acha que ele se escondeu ali? Talvez. Sabemos que ele não tá no festa. Se não tiver no centro de reciclagem, talvez tenha alguma prova de onde ele possa tá. É, bom trabalho, MJ. Eu te conto o que descobri. Ah, e mais uma coisa. Eu falei com um detetive sobre interrogar os demônios presos. Eles todos alegam que o Martin D tem o poder de, entre aspas, corromper as pessoas. Corromper? Como assim? Disseram que é tipo um controle de mente que desperta o seu lado negativo e faz você fazer as coisas que não faria normalmente. Parece meio absurdo. Falou o cara que consegue andar em paredes. Né? Ó, galera. Até que tá com chuva e tá respondendo bem, bem. Lembrando que eu tô jogando numa configuração de 1080p. Sem ray tracing. Já falo com vocês. Ó, e agora dá umas quedas bravas. Vocês viram aí? Tipo, foi pra 48. Caraca, velho. Out, mano. Caraca. Vou perder. Caramba. Mano. Caramba. velho brabíssimo brabíssimo caramba caraca perdi até essa estribeira apanhei feio então estava falando para vocês eu estou rodando o game na configuração média sem raytracing sem raytracing por enquanto porque eu estou gravando o game numa versão ainda não finalizada onde o raytracing ainda não está funcionando bem a própria Sony entrou em contato e explicou que estão trabalhando para que no lançamento esteja bacana vamos lá o palpite da MJ estava certo esse lugar está lotado de demônios eu tenho que apagar esses caras e depois dar uma olhada geral esse tempo assim está da hora né? chuva eu tenho que dar uma olhada geral 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 Isso, vai lá, meu amigo. Mas já deu pra sentir que na chuva pesa mais mesmo. Beleza. Beleza. Caramba. Porra. Boa. É isso. Boa. 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 É, meu amigo, você não viu nada ainda. Deve ser aí que eles pretendem atacar. Espera. São escritórios de campanha do Osborn. Alguém não gosta do Osborn. Vários equipamentos high-tech. Talvez eu possa fazer umas armas com essas coisas depois. Explosivos do canteiro de obras do Fisk. Armas do arsenal do Fisk. Isso não foi uma guerra de gangue. Os demônios roubaram do Fisk pra ir atrás do prefeito Osborn. Oi, você achou o Lee? Não, mas você tinha razão. O Lee tá usando o lugar como fachada pros demônios. Faz bombas, trafica armas. Ai, meu Deus. E parece que estão planejando outro ataque. Dessa vez nos escritórios de campanha do Norman Osborn. O Lee deve ter algo contra o Norman Osborn. Achei um endereço aqui. Acho que é onde eles se preparam. Se eu for rápido, talvez possa detê-los. Ai, toma cuidado. Não sem antes uma foto. Claro, meu Deus. Vamos ver que ângulo nós vamos pegar. Nossa, que louco. Eu acho muito louco o reflexo no olho, saca? Ali, ó. É, eu acho que aqui tá legal. Não, cara. Aqui vai ficar legal. Aqui a gente vai diminuir bastante. É. Aqui não vai precisar muita coisa não, cara. Deixa eu ver. Filtro. Ok. E agora as luzes que façam suas mágicas. Uou. Essa luz aqui atrás é legal. Obviamente a gente vai diminuir a intensidade dela. Só pra dar o contorno, né? Bem bacana do personagem. Cor. Como muda a foto, né, cara? Aqui tá legal. A distância tá ok também. Segunda luz. Opa. Agora você, meu amigo. Deixa eu ver onde eu vou te colocar. Eu tenho que diminuir bastante a intensidade. Ó. É. 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 Cara, eu ainda não sei, mano. Olha lá, com pouquinha intensidade, tá, vamos testar isso aqui, vamos ver como é que é. Ó. eu não quero deixar a luz de frente com o rosto dele, sabe eu acho que isso aqui, isso aqui acho que tá legal eu acho que assim tá legal vamos ver a distância o segredo é a distância, né e aí vou inclinar um pouquinho pouca coisa cadê, cadê, cadê vinheta e aí, o que vocês acharam vou tirar uma assim e aí eu quero uma outra pode ser igual exatamente igual porém nossa, que lindo tirado também panoar fica legal com esse traje fica bacana também tá, fechou obrigado pela paciência mais uma vez tá, fechou Yuri, sou eu fala rápido tô ocupado ouvindo os berros do meu chefe o Martin e os demônios estão planejando outro ataque dessa vez nos escritórios de campanha do Norman Osborn tem certeza teve muitas pistas falsas na última semana confia em mim vou te passar o endereço de um centro de reciclagem tem todas as evidências lá certo vou mandar evacuar os escritórios de campanha mas se você estiver errado vai me arranjar outro emprego cara, a ambientação é sensacional isso porque a gente está rodando a 1080 e com tudo praticamente no médio sombra praticamente desligada olha caiu pra 40 frames é chuva é zoado mesmo despacho seguro quanto a gente preciso fazer isso em silêncio mas também com estilo sempre meu amigo ou isso aqui é legal eu posso usar aquilo que achei no centro de reciclagem legal adoro usar as armas dos bandidos contra eles cadê? aqui e isso meus amigos é a justiça do karma pra vocês da hora tá aqui só tem mais esse maluco Essa você não esperava. Fica aí, amigão. Estamos no jogo ainda? Estamos no jogo. 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 Oh, não. Oh, não. um calho. Tem mais nada que eu possa jogar. rapais. Entendido silverburg. Estamos descendo o local. Tem mais um ali Vamos atacar Essa é nova Não, não, não Esse é meu, tá bom Vou executar esse filho, tá? Ei, não é assim que fazemos as coisas Por aqui Código SM1 Antes disso De onde vocês vieram? Código SM1 Aguardando ordens Entendido SM1, alvo à vista Aguarde Silverbird Chegou chegando Dou uma nota 8 Nota 9 Solta ele Trabalhamos juntos Yuri O que tá rolando? Essa é Silver Sablinova Chefe da Sabre International Empresa de segurança privada Contratada pelo prefeito Osborne Agora tem um exército de estimação? Na próxima vez que se meter Não vou ser tão gentil Vai Falamos depois É É Oi Desculpa sobre o negócio da Sabel Eu devia ter contado antes Mas foi rápido Tudo bem Ainda somos melhores amigos Não somos melhores amigos Nossa, não precisa magoar Enfim A Sabel tem um ouvido do prefeito E uma autoridade autônoma Pesquisamos o endereço Tem muitas evidências De um possível atentado Mas nada que leve Até um Martin Lee Tô trabalhando nisso Oi MJ Oi Então Eu resgatei algumas informações Sobre outras empresas Do Martin Lee Ele tem negócios Pela cidade toda Ah Os locais batem com o mapa Que eu achei naquela empresa De carga Eu vou conferir Me conta o que encontrar Em cada uma Que eu vou montando o caso Pode deixar Ok Eu venho para o escritório Do Lee no festa Para ver se eu descubro Por que ele está fazendo isso E qual é o próximo passo Do plano Ok Manda um oi para a May Espera Será que ela está em perigo? Não O Lee só tem um alvo em mente Norman Oscar Vai saber né Chega Perdi outra chamada Do doutor Peter Queria ver se você ainda está disponível Não posso pagar você ainda Mas mexer os pauzinhos O suficiente Para espantar os abutres Por um tempo Se conseguiremos reativar o projeto A nova versão dele Vai atrair investidores Muitos investidores Fique de prontidão Cruzando os dedos até do pé Doutor Bora Peter Se você está cuidando de tudo No lugar do Sr. Lee Quem faz seu trabalho antigo? Eu Mas é sempre bom ter ajuda Conhece alguém? Na verdade sim Ele se chama Miles Morales Acho que já ouvi esse nome O pai dele foi homenageado Na prefeitura Ah Eu falei com ele no funeral Ele é bem esperto Mas é um Momento difícil Eu conheci um garoto assim Eu lembro que ocupar a cabeça Ajudava Pode ser bom para ele Esse é o telefone da mãe Obrigada Eu vou ligar Você não teve notícias do Sr. Lee, né? Não, por quê? Curiosidade Eu tenho um tempinho antes do trabalho Vou dar uma olhada E tentar ajudar com alguma coisa Por aqui Ah, não precisa Eu sei Eu quero É bom eu checar o escritório do Lee Quer ajuda com esses legumes? Faz tempo que aprendi que você ajuda mais fora do que dentro da cozinha Então vamos fuçar Tô levando Valeu Eu agradeço Hum O escritório tá trancado Como eu vou entrar? Sem barulho Ok Deve ter um duto de ventilação por aqui Ah Nunca vi essa sala antes Eita, mas o que? Fios de alta voltagem Quem precisa de tanta energia? Acho que posso sobrecarregar o quadro de força Pronto Eu entendo Mas o número da conta está no escritório do Sr. Lee Que é inacessível Eu ligo de volta Assim que conseguir essa informação Não, eu não sei quando vai ser Ah O que o Ben faria Tamo dentro Aquela sala que eu ouvi da passagem Deve ser bem do outro lado do altar Vamos fuçar antes Hum O altar da foto não tem o quadro Já sabemos Querida May Esse bilhete deve ser pra May Querida May Em breve você ouvirá histórias sobre mim Histórias dizendo que sou um terrorista e assassino Elas são verdadeiras O Lee gosta mesmo da May Mas a história que Acho que ela não corre risco Mas a história que escrevemos juntos A história do Festa Também é real Quero que você saiba Que eu sempre acreditei Em nossa missão Não era só fachada Ao fingimento Era uma manifestação sincera Do meu coração Quando você ajuda alguém Você realmente ajuda todos Por favor Não deixe que minhas falhas Abalhem sua fé Você é forte May Forte o bastante Pra contar Uma nova história Com o Festa Livre do peso Do meu fracasso Obrigado por tudo Que você fez Martin É realmente Mano O cara gosta muito dela Deixou Deixou tudo pra trás E deixou pra ela O diário do Lee Uma chave Onde é a fechadura Outubro de 2018 Wilson Fisk foi preso Mal posso acreditar O dia que eu planejei Com que tanto sonhei Finalmente chegou O Lee parece Dividido Porém Por algum motivo Quase como se não quisesse Seguir esse caminho Eu ainda hesito Será que eu consigo ir até o fim? Tudo vai acontecer tão rápido Quando eu der a ordem Meus homens vão se apropriar Das armas do Fisk De seus explosivos Seus segredos Vamos usar essa força Pra que o Norman Conheça a verdadeira dor Ele vai saber Como é ter aquilo Que ama destruído Pelas suas próprias mãos O que será que esse cara Tem contra ele? Eu não lembro Mas concretizar esse objetivo Significa desistir De muita coisa Tudo que eu construí Aqui no Festa Todo o bem que eu fiz Pode desaparecer Se meu plano der certo Minha chave finalmente chegou Mas contudo hesitando Mas continuo hesitando Devo voltar atrás Parte de mim quer isso Mas o demônio está faminto E acho que Não sou forte o bastante Pra contê-lo Rapaz Opa, peraí, peraí Quer mais coisa? Não O Lee fez tanto Por Nova York Eu não acredito Que ele escondeu Tanta maldade Dentro de si Pois é Meu cara Escondeu Essa é a história De fantasma Que o pai do Lee Lia pra ele Sobre um demônio Que só podia ser dominado Por meio de equilíbrio Lembre-se Dizia o velho senhor Só o equilíbrio Pode dominar A força do demônio Sem isso O monstro Se voltará Contra quem Tentar controlá-lo Equilíbrio Um tipo de trava Com quebra-cabeça Parece que é isso Ah, já sei Já sabe Eu ainda não sei Ok Ok Mano O que está escondendo O Lee O Lee é obcecado Por máscaras É uma coisa Jungiana Como Se ele tivesse que Fingir ser outra pessoa Para liberar Os piores sentimentos Fingiu ser um demônio Até virar um O Lee está passando Seu poder Para os outros Como o Lee injeta O poder dele nisso Por indução Bioelétrica Deslocamento Comprimido De fase Só sei que é louco Pesaro Né Nossa Essa é a pasta Que a MJ achou Na casa de leilões Isso deve ajudar A descobrir O que o Lee está tramando Sinto o meu poder Crescendo Se alimentando Da minha raiva Meu pai Diria que eu Perdi o caminho Do equilíbrio Mas ele nunca Entenderia O único jeito De enfrentar Um monstro É se tornando um Caraca Mais uma Se a polícia Tivesse achado isso Eu amei Eu nem quero pensar No que teria acontecido Mortes É tudo sobre Norman Osbro Certo Pela grade no chão Norman novinho Olha lá O Lee estava vigiando Wilson Fiske Também Tentando prever Quando ele ia cair Ok Agora Como eu saio daqui Olá Peter O Sr. Lee? O Sr. Lee Eu achei que tinha viajado Encontrou o que procurava? Martin Você voltou Eu pego Obrigada Vou ter que viajar de novo Só precisava de umas coisas No escritório Acho que soube da prefeitura Sim Trágico O Peter O Peter estava lá Ele teve sorte Num comício do Osborn? Não sabia que era fã Bom O importante É que vocês estão bem Amém Mas os terroristas estão à solta Vai saber o que eles vão fazer Acho que você e a May Não precisam se preocupar Desde que fiquem longe De lugares onde não devem estar Bom Eu tenho que ir Quando você volta Quando terminar o meu trabalho Caraca velho É muito bom Eu nem lembrava o quanto Peraí O que? Ok Ok Capitão Watanabe Finalmente consegui as trocas Vá para o Centro Festa Em Chinatown O que eu vou encontrar? Uma senhora chamada May Parker E umas coisas bem esquisitas Escondidas no escritório do Lee Mas olha Ele já tem outro ataque planejado Onde? Quando? Ainda vou descobrir Mas eu acho que ele vai usar Uma coisa chamada Bafo do Diabo Soa destrutivo O que é? Uma substância criada pela Oscorp Deve ser um tipo de arma biológica Eu tenho uma pasta cheia de informações Vou ficar com ela por enquanto Mando cópias assim que puder Ok Vamos ver o escritório dele Se as evidências forem sólidas Eu imito um alerta Ah vamos ser viu MJ e aí Só para dar um oi Peter oi Posso te ligar depois? Acho que você vai querer ouvir isso Espera Por que você está sussurrando? Eu estou ocupada com uma coisa E se a gente conversar no jantar? Na minha casa? Ah claro É o cozinho Legal Tchauzinho Espera Lembra que você me falou Do toque corruptor do Lee? Acho que acabei de ver isso em ação Como? Uns mendigos super bonzinhos Acabaram de me atacar Só que Eles tinham olhos brilhantes E eu lembrei da Yuri Me contar uma coisa parecida Sobre o guarda Que soltou o choque Então o choque Estava trabalhando pro Lee? Ah é tudo interligado Tem mais Mas a gente pode falar disso no jantar É Até mais Jantar Ah O que eu cozinho? Vamos lá Habilidades Tenho três pontos Então eu posso já usar essas outras coisinhas aqui Agora eu posso segurar os grandão também Isso é bom Isso é bom Cara Qual dispositivo? Esse dispositivo eu gosto muito Mas eu ainda não Eu tenho aqui Ah Ok Correções Preciso de ficha de crime Ok No problema Irado Tem alguns que eu já poderia Mano Esse no ar é bem legal Deixa eu ver Aumenta a quantidade de saúde Inimigos Examinados Permanecem destacados Não Acho que o que a gente está usando Por enquanto Tá Tá bacana É É Ah Oi doutor Como vai? Parker Tem novidades, venha pro laboratório Ah, tipo, agora? Esse é o meu momento Estou louco pra te mostrar Legal, olha Eu tô no jantar, posso passar depois? Vou jantar, pode esperar Você tem que ver isso, Peter Ah, tá bom, já tô indo Pera aí, meu amigo Será que é um exemplo de um tempo? Acho que posso passar lá, rapidinho Como que eu vou jogar 5 objetos nos caras, mano? Ah, tem Não, mano Pera aí, paga Pera aí, pera aí Pera aí Pera aí Não tem objeto pra jogar, velho Tá bom, carinhas Vamos lá, vai Dessa vez eu não vou conseguir todos os pontos A parte 50, nós cuidamos disso Claro que coisa, não, valentão Mais um Aqui é a central da Sable Qual é a situação da nossa posição em Georgetown? Solicito reforços do entreposto Foxtrot Estamos sob ataque Cara, esse pôr do sol é maravilhoso Aqui é a central da Sable, quero relatório da situação ao norte de Halston Estamos sob ataque de demônio Eu solicito reforços Vamos lá, doutor Oi, doutor Vamos lá, Peter Espero só um minuto Olha só quanta coisa nova A gente precisa prender Onde você arranjou esse equipamento todo? Pedi muitos favores Fiz alguns empréstimos É como se fosse começar tudo de novo Mas desta vez vai ser diferente Nosso primeiro voluntário de testes Cabo Texidor Perdeu um braço na guerra Ah, e agora só quer abraçar a filha de novo Você andou culpado Isso é só o começo Sabe, até agora nós vimos as próteses de uma perspectiva errada Por que restaurar as pessoas como elas eram? Se podem ficar ainda melhores Ok Acho que isso vai servir Pronto? Tá tudo bem? Droga Tudo culpa sua Norman, seu filho da... Já sei em quem você não vai votar nessa eleição Desculpa Eu faço piadas ruins Quando estou em situações tensas Ah, a piada foi boa, Parker Foi só exagero da minha parte Não Relaxa Por que não dá uma pausa? Eu arrumo aqui e preparo tudo para outro teste Então, desculpa perguntar, mas... Parece que você e o Norman têm um passado Fomos parceiros de laboratório na faculdade Viramos amigos Decidimos abrir um negócio Queríamos mudar o mundo Mas de jeitos diferentes Espera Você era da Oscorp no começo? É por isso que se chama Oscorp Na faculdade éramos conhecidos como Os Os Foi só botar o corpo e... Bom, um nome pegou Por que saiu? Espera O Norman ficou cada vez mais obcecado com a genética Ele começou um projeto que considero antiético Então Os advogados se envolveram Decidi sair em troca de um acordo Mas o dinheiro não durou muito E eu dependo dos subsídios desde então Se esse projeto falhar Relaxa Vai funcionar Eu só vou arrumar isso aqui Vou fazer um café fresco Lá vamos nós Não deixe de fazer um diagnóstico na unidade de controle Pode ser um curto Tá, a gente tem que colocar a volta Nada bom Tenho que redirecionar esse circuito Não deixe de fazer um diagnóstico na unidade de controle Acho que não era bem isso Opa O que eu estou fazendo com a minha? Posso mudar? Aê Agora está certo Mas eu só preciso de Não posso mexer Não posso mexer Cara Eu preciso de um desse, mano Não tenho mais Ah não Se Peraí Não, cara Putz Eu não sei Agora, cara Calma, cara Calma Calma Pensa Pensa direito Cancela Vem cá Vem cá Remove Obrigatoriamente eu tenho que fazer o bagulho passar por aqui Ok 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 5 Agora eu só preciso de manhã. Ai, caramba, mano. Eu não posso usar do outro lado? Eu não posso usar do outro lado, cara. E esse aqui não gira. Oh, tinha esse outro caminho? Ah, esse aqui é o caminho original, né? Posso remover. Tá. Tá, daqui eu não posso remover mais nada. Então, ok, vamos lá de novo. Não, você não pode. Cara, você pode. É, vai dar certo agora. Agora vai. Era esse o caminho que eu precisava. Nove. E aqui caberia mais um, só que daí a voltagem fica zoada. Que droga, cara. Não posso ir por esse caminho também. Vou ter que passar lá por baixo. Não vai ter jeito. Não. Não, porra, sim. Cara, eu falei pra vocês. Eu não falei no vídeo, cara. Que o negócio ficava feio. Pelo menos pra mim, né? Porque eu sou meio cabeçudo. Eu vou ter que passar por ali. Obrigatoriamente eu tenho que passar por ali, mano. Que raiva, cara. Poderia seguir aqui e tal, mas não dá. Eu não posso. Ó, peraí. Aqui eu já vou colocar você e aqui eu já vou colocar você. Pronto. Aí. Agora vai, mano. Pô. Que saco, hein. Sofrimento, velho. Rapaz. Oh. Que tal fazer as honras desta vez? T-T-T-T-T. Acho que deu certo. Próxima fase. Interface neural. É muito trabalho pra fazer sozinho. Você consegue? Acho que não, julgando pelo fracasso de hoje. Eu ainda não achei outro emprego. Minha verba ainda. Eu sei. Tudo bem. Relaxa, eu me viro. O que são os trocados perto de mudar o mundo, né? Vamos mudar o mundo. Legal demais, cara. Ligação perdida da MJ. Doutor, eu tenho que ir. Mas eu volto mais tarde. Não se preocupe. O trabalho estará aqui quando voltar. E aí, desculpa não ter atendido. O jantar ainda tá de pé? Jantar? Ah, tá. Eu liguei por outra coisa, mas... É... A gente conversa no jantar. Ainda tá de pé eu ir na sua casa cozinhando. É mesmo? Bom, eu gosto de me arrisgar Eu ainda tô na rua, mas passo pra comprar umas coisas E te aviso quando chegar em casa Tá bom, até mais Beleza Galera, então é isso Eu vou ficando por aqui Hoje vai ser um pouquinho mais curto, né? Geralmente a gente faz duas horas ou mais Mas hoje, exatamente Eu tenho que fazer live lá na Ubisoft Brasil Então se eu demorar aqui Eu tô ferrado Então eu agradeço vocês por terem acompanhado Obrigado de coração Um beijão pra vocês E amanhã, com certeza, a gente vai continuar Exatamente desse ponto Tá bom? Obrigado por tudo Até a próxima, valeu gente Tchau, tchau E aí E aí E aí